O que é que você está fazendo? Aqui é uma forma de reclamar de informação. E eu acho que é um dia que eu estou muito忙o. E aí, você tem que fazer o seu avião? Não, não é isso. Você tem que pegar isso. F... Você tem que pegar... Você tem que pegar... Fudeとすずりとすみとぶんちんだって あと藩士の束もあったかな 刑務所の中じゃ不自由だろうってさ そ、それは やはり ふみをしたためよということ なのでしょうか しかし そんな真剣に悩まなくてもいいと思うけど Bem, o Fumiko também está meio que preocupado. É assim? Mas, se você está me preocupando com a sua casa, o Fumiko também está mal? Como você está? Eu vou te levar? Não, não... Não, não... Eu estou me preocupando com a sua casa. Então, eu quero te dar uma boa coisa. Sim, então o Fumiko também está me preocupando. Obrigado 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 Eu tenho que ir pra ver A remordes Os Ambos Obrigado Deixar Ah Os Então, beleza Ah Entendi. Então, vamos lá, Kim. Sim... Kou太郎 também. Obrigado a todos. A língua... Elas... 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 Bem... Aisi... Elas... Elas... Não é difícil... É isso aí, apenas um dia em dia. Às vezes, a cidade é muito forte. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, o que vai acontecer? Eu sei que o que eu estou fazendo. Quando você está me enganando, você vai me ver o que eu estou fazendo. Se eu voltar, eu... Ah, eu estou cansado. Eu sei que você está com um dia de noite para o Miko. Eu sei que você está com um dia para o seu dia. Eu sei que você está com um dia para o seu dia. Tchau, 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 tchau. E aí, eu acho que não vamos ver agora, né? Não, não é agora? A hora de conversar é já terminado, certo? Entendi. Então, eu acho que estou indo fora de casa. Entendi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, do centro da sala de casa. Ah, obrigado, Ko... Ah, Ko... Eu realmente... estou aqui. Por que você veio aqui? Se você não quiser, você não pode chegar. E então, o que aconteceu? Aqui em Tóquio... O que acontece? O que acontece? Sim, não é. O que acontece? O que acontece? O que está acontecendo? Onde está o que está acontecendo? Onde está o que está acontecendo? Você está pensando, Tzuki Ko. Eu estou comendo agora. Eu estou comendo agora. Eu acho que é isso. Eu não pensei que ele não me deixou. Eu sou um homem de verdade. Eu estou com certeza. Mas... a gente pode me dar uma mão em um pedaço. No momento em que o momento, o Kou não vai se derrubar. Você pode me manter. Desculpe. O Kou... Eu acho que eu fiquei muito preocupada... Eu acho que é muito grande... Eu acho que... Eu... Não... Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Então, agora... Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim, eu acredito. O que é que o Kou vai ter que me guardar? Se você quiser 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 me guardar? Sim, sim. Então, eu vou voltar para o meu quarto. Então, eu vou voltar para o meu quarto. Eu vou voltar para o meu quarto. Sim, você vai voltar para o meu quarto. Sim, eu vou voltar para o meu quarto. O que é isso? Não, não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não.